Transgêneros que sonham com uma vaga no ensino superior podem ingressar na faculdade através de cotas em ao menos 12 instituições do país. Em São Paulo, a Federal do ABC aderiu em 2019 as cotas para trans, sendo a primeira do Estado e a terceira do Brasil a implementar esse método. Para o primeiro semestre de 2020, serão ofertadas 1.988 vagas no geral. Dentro desse número, 1,5% das vagas são reservadas para transgêneros e transgêneros de baixa renda. Mariel Amaral tem 19 anos e está no segundo quadrimestre de Ciências Humanas. Ele nunca imaginou que um dia estaria na universidade e as cotas foram um incentivo a mais para que isso acontecesse. As cotas foram uma possibilidade de mudar a minha vida. Já começa que eu já também não conseguia entrar no mercado de trabalho porque sou uma pessoa trans, então uma escolaridade a mais me faz ter uma possibilidade. O processo seletivo da UFABC ocorre através do SISU. Para se inscrever no SISU 2020, o estudante precisa ter feito o Enem 2019. Você pode conferir o passo a passo para a inscrição do SISU e o edital de vagas da UFABC pela internet. As cotas para as pessoas trans é uma alternativa de mudar a realidade dessas pessoas. A gente subsiste dentro da sociedade, então em qualquer lugar a gente tem umas experiências traumáticas, mas há necessidade de a gente estar dentro desse ambiente. A minha presença é muito necessária aqui dentro e de outras pessoas também. A minha presença é muito importante.